Incluir os indígenas que vivem no contexto urbano da cidade, na fase 1 do Plano Recife Vacina. Essa é a proposta da vereadora Liana Cirne, através de um requerimento que foi aprovado em reunião plenária virtual e que será agora encaminhado ao prefeito do Recife. Acho fundamental que nós possamos, junto à Secretaria de Saúde e ao prefeito, incluir a população indígena em contexto urbano, no Recife, na fase 1 do Plano de Vacinação. São pessoas já muito excluídas do acesso a uma série de serviços públicos, já predominantemente na informalidade do mundo do trabalho, muitas vezes em contexto de pobreza, super expostos ao risco de contaminação. E é por isso que nós entendemos que as populações indígenas, em contexto urbano, devem ser priorizadas e deve haver, portanto, um plano de vacinação que debruce um olhar sobre a necessidade de vacinação prioritária dos indígenas que moram no nosso centro urbano. E, em Recife, de acordo com o Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, nós temos 6 mil indígenas nessa situação. Trata-se, senhor presidente, de indígenas, quilombolas, caissaras, ribeirinhos, pescadores, beiradeiros, extrativistas, que já são sobreexpostos a fatores adversos e, portanto, potencialmente no grupo de risco de infecção da Covid-19. O plano de imunização nacional, embora tenha feito previsão de priorizar as populações indígenas, excluir os indígenas que vivem em contexto urbano. E essa é a razão do nosso requerimento.